Salve galera, sejam bem-vindos ao FIFA Champions RJ, Lucas Boza aqui e vamos para mais um EP da Série do Zero e sim, completamos aqui já a campanha parte 3 de Zizu né, pegamos o bail aqui, foi bem complicado, porém deu tudo certo, vamos hoje negada, iniciar uma nova fase aqui no canal e como veio no evento agora, Eldorado, uma carta muito top do Rames, eu vou atrás dela e vamos mudar de formação em breve e vamos começar hoje aqui então, a formação do time final aqui na Conta do Zero, beleza? Então já deixa o like aí, se inscreva no canal e também ativem o sininho aí e vamos aqui começar falando sobre o que aconteceu na conta, desde que eu acabei a campanha aqui né, do Zizu parte 3. Infelizmente, o time como não tem no último EP, eu não consegui jogar não velho, tá muito mais difícil porque parece que assim, antes era todo mundo over 100 né, agora tá todo mundo over 104 velho, pra completar lá parte 3, então foi bem complicado, então aí eu tive que gastar mais coins e comprar lá a carta do Jovic, comprei o Whisky também, melhorei algumas posições e tal né, e assim deu pra jogar e fui que fui, beleza? E depois né, com a campanha finalizada aqui, chegou a hora de vender as cartas. E olha isso aqui galera, fala com essa conta que é muito cagada, no evento lá do Atlântida, olha quem eu tirei, eu tirei na cagadaça a carta aqui ó, do Jorginho 96 bichão, então já peguei ele, vendido todo mundo lá também né, Benzema, Isco, Vinícius, a galera toda, fiz também uma limpa do meu inventário com todo mundo que eu tinha ali, os over 70, 73 e tal né, e foi que fui, vendi a galera toda e após recolher isso, fiquei com 16 milhões de coins e um pouquinho ali ó, como podem ver. É pouco, porém dá pra fazer uma coisinha já, dá pra fazer uma baguncinha. E depois que acabei a parte 3 da campanha do Zizu né, eu comecei a fazer uns testes da conta do zero, comecei a jogar lá um pouquinho né, pra ver se por acaso tinha como ou não, vou jogar na mestre de um contra um com esse time aqui. Então, eu não consegui chegar não, porque depois que eu cheguei nessas copas aqui ó, cheguei aqui até pertinho ó, fiquei a dois jogos de chegar na mestre, e aí depois eu perdi duas de sequência, como tava acabando ali, tava faltando pouco tempo pra acabar aqui a semana, então eu falei mano, deixa eu sair pra outra hora, vou melhorar um pouquinho, vou melhorar o time um pouquinho mais, que melhorando só, melhorando um pouquinho mais o time, já chego de boa. Porque com o time ruimzinho assim, entre aspas ruim, deu pra chegar aqui perto né, então quem sabe com o time melhor. Até porque falta ainda fazer 10 mil gols lá né, então eu vou ser impressa em busca do Zizu. Aí peguei também no evento lá né, eu peguei aquela carta do Over 99 né, o atacante, e já vendi direto né, que eu não ia usar ele mesmo. Aí teve recompensa aqui do um contra um né, que eu joguei até um de Davi e tal. E após pegar a recompensa, vendeu o Ibcevit lá né, do evento que, do Atlântida, fiquei com 22 milhões de coins. E após todo esse caminho aí né, estamos aqui na volta com o do zero, e vamos começar né, a montar nossa nova defesa, nossa defesa final. E na moral, vai sair daqui todo mundo. Tem como pegar até já aqui né, alguns pontos de benefício, só para dar um grau aqui no time né, e eu acho que o próximo EP então, quando for montar o meio de campo do time, ou o ataque, sei lá, não sei, vai demorar um pouquinho mais ainda, porém, vamos ver aqui o que dá para fazer por enquanto ó, que é pegar alguns bônus, e depois o próximo EP, já vamos colocar ele mais entrosamento, mais um G também aqui só com benefício, que é bem importante. A meta aqui hoje, é alcançar o over 1-3-1, e mudar a defesa inteira né, vamos começar aqui então, contratando o nosso novo zagueiro. Como vocês sabem né, no evento que teve agora do Atlântida, eu cometi um erro, que foi pegar aquele atacante lá né, na verdade, eu deveria ter ido atrás do Sócrates né, então eu perdi algumas coisas nisso aí né, peguei o 9-9, vendi, mas vou pegar o Sócrates aqui para passar no meu time. Por que? É over alto, usa contenção, então vai ele mesmo. Ó, ele tá aqui por 8 milhões também, 700 mil coins né, faz parte né, quem vacila tem que se lascar mesmo, vamos pegar ele aqui já. E para fazer dupla com o Sócrates né, eu fiquei entre duas cartas que usam contenção também, que esse era o principal atributo né, usa contenção, isso é da Premier League. Eu fiquei então entre o Joey Gomes e a carta do Rudiger né, que são duas cartas que eu curto, porém, eu vou acabar pegando o Rudiger mesmo, porque ele é um over mais alto, e porque eu também curto ele mano, tipo, entre o Gomes e o Rudiger, eu prefiro o Rudiger, por ele ser mais alto também, vamos que vamos. É claro que minha conta do zero não vai ter uma qualidade tão grande quanto a principal né, então vou ter que me contentar sim com algumas cartas inferiores, mas é o que dá para fazer aqui, por eu ter começado atrasado. É aquele mesmo papo lá né, tipo, de ter um Fusca e ter uma Ferrari. O Fusca e a Ferrari te leva para o mesmo caminho, a diferença é a qualidade que ele te leva. No final, os dois vão chegar no mesmo caminho, só que eu vou chamar mais atenção né. Se bem que Fusca valorizado hein, Fuscão ali, pô, tem a gente curte Fusca, paga caro. O que eu tô falando hein. Ó, tem ele aqui por 5,914, 5,900 aqui, esse mais baratinho aqui, vamos pegar ele mesmo. Vamos agora aqui transferir a class deles né, e vamos que vamos. E o bom né, que tanto o Stark quanto o Ginter aqui no time, não estão upados, então vou poder vender os dois. E como podem ver aí ó, caiu o entrosamento, porém daqui a pouco eu vou mudar uma coisinha aqui e vai aumentar, vocês vão ver. Aí galera, nesse vídeo aqui né, eu ia colocar algumas classes aqui também né, porém, eu vou nesse vídeo que eu vou só por enquanto mudar o... as cartas né, trocar aqui algumas cartinhas e tal, e no próximo EP que eu vou dar essas classes aí, vou juntar um pouquinho mais aqui, espero o evento avançar também, eu dou as classes aqui, porém por enquanto vamos somente mudar aqui a defesa inteira, que eu acho que já é bom com um episódio só, senão vai ficar muito longo, eu quero fazer uma gameplay ainda hoje, então vamos fazer isso aí por enquanto. Caraca velho, transferir a class do Stark pro Socrates é 2 milhões mano, que é, vai ter que ficar a class pro TP mesmo viu, puta que lá merda e aí. Jesus mano, cê é louco, que facada hein velho, que facada, é que eu tô com um projeto aqui no time bem definido, senão velho nem ia trocar não. Vamos lá aqui também né, 1 milhão pro Ginter mano, tô abismado com o que gastou aqui só pra trocar a class velho. Cê é loiro mano, beleza, tá o Rúdiger aqui já e o... com class, e agora velho, eu vou colocar pra vender mano, tanto o Stark quanto o Ginter, pegar as coins e conta aqui também o nosso novo LD e novo LE também, então aguardem aí. Bom, coloquei aqui pra vender os dois né, e agora, vamos pegar já nosso novo LD e como o time vai focar em Premier League com alguma mescla ali né, pra lateral direita tem que ser da Premier League e pra esquerda também. Na esquerda é mais fácil né, tem opção boa ali pra pegar, porém na direita a opção que eu curto é o Arnold né, porém eu não quero colocar a versão TOT, que é a versão TOT com Y no final né, eu queria colocar a versão TOT, porém a versão cara e a versão que usa contenção é mais cara ainda, então, particularmente, eu vou contar aqui uma cartinha que eu vou ter que upar, porém que é muito boa também, que no caso vai ser o Lambissaca aqui né, tá custando aqui uns 700 e poucos mil coins né, o BO dele é ter que upar, porque a carta é muito boa, tanto ficou até na lista lá né, que eu fiz aqui no canal, de melhores laterais do game, foi bem votado e vamos contratar ele aqui hoje pro time. Vou pegar uma aqui ó, por 500 mil e pouquinho, e como tanto o Odreozola quanto o Davis estão com XP upado, tem XP investido, eu não vou poder vender ele, vou ter que usar ele como XP no Lambissaca né, e talvez eu use até o Davis aqui como XP no One também né, acho que vai ser mais interessante. Só de eu colocar aqui já o Amissaca, fazer ligação com o Mirol e com o Rudger, já fechou entre os amém, então isso é interessante, agora vamos aqui transferir a class dele, dele não, transferir a class do Odre nele. Ah, transferir class, vamos lá. Isso é louco, 680 pila pra transferir class aqui, e vamos já usar, não vou usar ele de XP junto com o Davis de uma vez, então vou só aguardar vender os dois lá e faço isso já. E quem pode estar se perguntando, e o Zizu Boss vai atrás, não desistiu? Não, não desisti, vou pegar ele ainda e vou usar no time, porém, vou fazer os gols aqui ó, manualmente, eu poderia sim fazer um método pra fazer bastante gols, que é descer de divisão no duelo de ataques e depois subir. Fazendo isso aí várias vezes, subindo e descendo, pegar bastante gol, porém vamos na calma aí né, até porque o time aqui não tá tão forte ainda, vamos evoluir o time por enquanto. Vamos lá né, vamos lá em busca do Rames, que até o fim do evento ele chega, vai ser uma carta aqui que vai cair muito bem no time viu, vai cair top pra caramba. Olha, ele demorou aqui, porém vendeu viu, vendeu já tanto o Ginter quanto o Stark, e retornamos aqui né, eu espero, pelo menos a uns 10 milhões ó, ficamos aqui com 12 milhões, vamos aqui agora já então né, tirar a carta, não, vou ter que comprar o lateral esquerdo mesmo, que eu vou jogar tanto o Davis, quanto o Odriozola no Ambissaca. Se procuramos lateral esquerdo da Premier League, que tem impulso de defesa, então não tem nem o que falar não. Até o filtro aqui do que eu criei já sabe, eu só tenho ele como opção mesmo. Robertson aqui é a versão Tots comum, que tem defesa, tem boa velo, tem bons testes defensivos, vamos pegar ele aqui então por 5.700, ó aqui ó, 5.615, vamos lá. Entra aqui o Robertson no lugar de onde está o Davis, transferir Kles aqui e gastar mais uma pilhada. Ó, jogando o Odriozola aqui vai pro 93, e jogando o Dave vai pro 94, jogar o Romagnoli aqui também, jogar o Pelegrini, pode o Ramos, não, o Ramos é pro SBC. Isso aqui pode ir também, que tá valendo nada então, quero jogar ele até o over 96 ou 97, vamos ver se vai dar aqui. Fechou aqui ó, jogo já o Ambissaca pro over 97 logo, que é pra dar um grau bom aqui, vamos que vamos mano. Agora sim, top, bem top. Eu vou dar um up aqui também na carta do Robertson, pra ir pro 96, que era o over que tava o corno do Davis também, então vamos que vamos. E como podem ver aí ó, ficamos zerados de coisas né, então mesmo se eu quisesse trocar agora, da Kles agora, não ia ter como, porém, estamos com a defesa que é um pouquinho mais forte, que vai ajudar a gente no futuro, beleza? Eu queria sim né, nesse EP aqui ainda, ter o par dos impulsos que tem aqui né, tipo contenção, show de longe destruidor, que aí eu iria para o over 90, 129 né, mas eu acho que não dá. Precisava de um milhão, precisava de um milhão de coisa a mais, vou dar uma geral aqui no FIFA, e ver se tem essas coisas aí em algum lugar. XP tem até um pouco aqui, mas que me ferrou realmente velho, foi o valor que gastava pra ficar transferindo o Kles, velho. Foi ali, eu acho, só pra transferir class, com 5 milhões mano, isso é uma sacanagem. Vamos ver uns elite que vai dar pra vender. Como comentei com vocês, no evento que é o Dourado, eu vou atrás do Hams né, então, vai liberar aqui daqui a 5 dias, o ouro escondido, que vai dar com certeza, com certeza não né, não tem como falar com certeza, porém eu acho que vai dar sim, alguns tokens de ouro e tal né, porém mano, eu vou fazer uma loucurinha aqui, que mesmo aqui, esse evento aqui eu quero aproveitar ele bastante né, então, eu vou comprar aqui já alguns packs com joias, comprar três aqui, pra dar uma adiantada, e aí depois a gente vê o que vai dar né, que aí se por acaso vier mais ouro ainda naquela abinha, aí eu faço dois trajetos né, que no caso é pegar o Hams, e aí ainda assim, conseguir pegar né, chegar até o final do trajeto. Na minha principal por exemplo, eu vou focar em ir no caminho até o final, e nessa aqui é o Hams. Se por acaso vinha bastante ouro naquela abinha que vai liberar daqui a pouco, eu vou lá e faço só um deles, eu vou lá e faço os dois, quer dizer. Ó um over 90 aqui, vai virar XP eu acho. Vamos ver mais um, só ouro dessa vez, beleza. Estamos ali com 840 pontos, vai ser muito pouco velho, isso é louco. Vem um XP a mais, eu peguei mais aqui por causa desse negócio de viagem mano, vai garantir pegar alguns packs de coins, ver se dá alguma sorte. Beleza, três bilhetes de viagem aqui, e agora ir juntando. Vamos aqui agora pegar esses bilhetes, trocar esses bilhetes na verdade. Duzentos só. É rapaz, conta que não faz trade, que não faz nada, só vai na raça velho, é um desespero pra conseguir coins viu. Mas o que me quebrou mesmo foi um pouco de class, então pegamos aqui poucas coins, porém já vai ajudar. E vem aqui mais uma carta pra SBC né, o grueso. E eu coloquei também né, pra vender algumas cartas do inventário. E vamos resgatar aqui. Duenas ó, vem de uns 10 caras aqui. E recolhendo eles, vamos ver quantas coisas ficaremos. Um e meio. Vamos upar aqui chute longe. Vamos upar aqui também contenção. E vamos upar aqui também destruidor. Vamos ver se batemos. Ae negada. Foi sofrido, foi sofrido demais, porém finalmente batemos aqui né. O over 129, com a zaga totalmente nova. Então o próximo passo é começar a upar eles né. Montar o meio de campo, o ataque. E depois no futuro eu começo a dar class pra caramba aqui né. Até porque ó. Tô juntando bastante ó. Tem aqui quase 300 fragmentos raros. Isso porque... É... Fragamento comum no caso. Isso porque eu ainda nem fiz o SBC desse evento aqui. Então em breve teremos mais ainda. Galera é isso aí. Se inscreva aí no canal. Deve ter ficado um vídeo mais longo que o comum né. Porém tá aqui já. Time reformulado, defesa nova, um up a mais e é isso. Falou, valeu, fui e é nóis. Faux, faux e posts. Se inscreva aí no canal. Faux, fãs, fãs, fãs e outros, xôs. Barak, tchau vídeos. E aí, tchau. Tá sensatorio? Hão deAI? Pháx e outros. Tchau, tchau. Tchau pergunta. Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.